Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do War Robots Brasileiro Se você não for inscrito no canal, lembrando, tem sorteio de robôs e armas todo sábado às 19h em live Então ativa o sininho pra não perder E bom, pro vídeo de hoje, vamos tá passando algumas dicas pra vocês aqui De como passar a fase 3 do modo PvE, né? Pra você não perder recurso à toa O pessoal me pediu no último vídeo que eu fiz, ensinando a passar na fase 4 Daí o pessoal comentou, Douglas, eu não consigo passar a fase 3, o que eu posso fazer? Daí eu trouxe esse vídeo pra ensinar vocês como passar a fase 3, certo? Primeiro, a gente vai ter que analisar as fases A primeira é causar dano, normal, é despachar 3 robôs com piloto E a segunda parte aqui, no caso, é não perder durabilidade, certo? Aqui na segunda a gente não pode perder durabilidade Pelo menos ali tá escrito 100.000 Então a gente não pode perder 100.000 de durabilidade do robô No caso a gente não pode perder vida, certo? Se a gente quiser passar Eu vou mostrar aqui umas combinações pra vocês Umas da oficina, certo? Só a arma que não tá na oficina ainda Mas ela vem direto no baú de mil Que no caso, começar aqui a primeira fase A gente vai fazer com esse carinha aqui, né? Todo mundo já conhece É o Hellbanner Com as armas antigas de efeito Rust, né? As famosas pipoquinha Talon e Kly Módulo, tá aparecendo na tela, certo? O módulo ativo também O Stamble Conduit É... Drone Armadilo Que não pode faltar, tá? O drone armadilo Douglas, eu não tenho armadilo O que eu faço? O atout Aqui o piloto, certo? É o piloto dele Pra quem quiser pausar Pra poder pegar as habilidades Pra vocês verem que nem tá roxo as habilidades, certo? Tá tudo azul Só uma ali que tá roxinha No caso, o sobrevivente hábil Que é aquela Não tem como upar pra T4, certo? E na segunda fase A gente precisa de um robô Com um escudo de energia, certo? A gente vai tá usando aqui O Typhoon Mas se você tiver O... Por exemplo, né? O Mars Dá pra usar também Arma A gente vai tá usando aqui Duas armas de laser, certo? E duas Jai Que no caso é as armas antigas de Rust Módulo A gente vai tá usando Dois Fortifier Certo? E o Nuclear Amplifier Porém, tudo level 1, certo? Como vocês podem ver aqui Tudo level 1 Aqui a pilota Trixie Rope As habilidades Ele precisa ser fantasma, certo? E o drone A gente tá usando O Ataut Esse drone Você consegue comprar Na loja, tá? Se eu não me engano É 100 de microchip Você compra Esse drone Sem mais enrolação Bom Simbora A primeira parte aqui É matar Alguns robôs, certo? E despachar Três pilotos, certo? Douglas Como que eu faço pra despachar? É... Só assistir o vídeo Que olha que chegar o momento certo Eu farei isso, tá? Por enquanto É só matar aqui Não tem segredo, tá? Pra poder usar um Hellbanner Não tem segredo Eu só recomendo Você seguir as posições Aqui que eu tô fazendo, tá? Vai sempre onde As aranhinhas Tá nascendo Principalmente se você tiver De Hellbanner, tá? Lembrando O drone é armadilho Precisa estar Pelo menos No level 9, certo? Pra poder funcionar Se não É mais fácil Você usar um Ataut Certo? Sem o pá Que funciona também Não vai funcionar Igual O armadilho Mas pelo menos Vai quebrar o galho, né? Bom, aqui não tem segredo É só ir matando Conforme vai nascendo E vocês podem ver Que a habilidade do Hellbanner Carrega bem rápido Então sempre que carregar A habilidade Você já aperta, tá? Não fica esperando Muito tempo Sempre que Que carregar a habilidade Você aperta Porque daí você vai ter Toda hora 100 pontos de defesa Praticamente você vira Um Fenrir ali, né? Durante alguns segundos E como volta rápido Então você vai ter Toda hora O ponto de defesa Isso é muito importante, tá? Pelo menos Pra você poder Tancar 50% Do dano Que as aranhinhas Iria te causar Claro Que você não precisa Esse tamanho Ficar explodindo Se não tiver ninguém É só esperar As aranhinhas nascer, né? Igual Aqui demorou um pouquinho Pra elas nascer Tive que correr Atrás das que não Tavam nascendo, né? Vai vir Algumas aranhinhas Mais parruda Daí você chega 80, né? Falta mais um pouco É 105 Que a gente precisa matar Então vamos continuar aqui Matando É... Olha que a gente Matar 105 aranhinhas Daí não precisa também correr Pra poder despachar os pilotos, né? Deixa eu Estourar aqui o Hellbanner Toma Boom Já vou bater a meta quase Faltou 4 aranhinhas Também juntou todo mundo Aqui foi de vala Beleza? Mais um batemos Beleza? Agora e que que a gente Precisa fazer, gente? A gente precisa Despachar Piloto Douglas Como que faz isso? É só você quitar o robô E o robô que você quitar Precisa ter Um piloto dentro, tá? No caso É só você quitar o robô Mas o robô que você quitar Precisa ter Um piloto Pelo menos A que hora que tiver Faltando uns 10 segundos Eu quito É... Certo? Já Apesar que já dá pra quitar Já vou quitar de uma vez Certo? Já fica tranquilo Deixa eu ver Vou pegar o espectro Depois eu vou pegar o O bode Beleza? E pronto Missão cumprida Sem Sem dificuldade Certo? Como vocês podem ver Eu poderia usar o bode Que é só pisar Nas aranhinhas ali E acabou Só que o bode Não é todo mundo Que tem, né? Já o Hellbanner Ele tem na oficina Certo? Ele está na oficina E você pode comprar Por 7.500 de ouro Também o piloto Está disponível No mercado negro Certo? No baú de 100 Claro Que é só você Ter sorte De pegar o piloto Mas É coisa fácil Até que vem Com maior frequência, né? Até que vem com frequência E aqui Aqui o segredo Para você passar É não perder No caso Não perder 100.000 de durabilidade Douglas Como que eu vou fazer isso? É só você Ficar em movimento Principalmente Quando spawnar As aranhas De Thermite Thermite não As aranhas De Zenit Tá? Que é o pior Inimigo Dessa parte Essa parte Se você Ficar muito parado As aranhas De Zenit Vão acabar Com a sua vida Então você Precisa ficar Muito esperto Nessa parte Por enquanto Até elas Spawnar É só você Ir matando Não tem segredo Tá, gente? É só você Ir matando De boa Vai matando Todas que aparecer Vai aparecer Uma quantidade Desse lado E depois Vai inverter Isso é padrão Douglas Eu tenho Questrel Full Dá pra me Usar O Questrel Aqui? Dá sim Douglas Eu tenho Quatro armas De Rust Dessa aqui De pipoquinha Dá pra usar Quatro? Sim Dá pra usar Quatro Douglas Eu tenho Quatro Yoji Que são Essas armas De laser Dá pra usar? Dá sim Tá? Eu só Coloquei Essa build Mista É porque Eu não tenho A combinação Completa Nem de laser E nem de De pipoquinha Certo? Então Eu decidi Fazer esse combo Misto Que funciona Também, né? Como vocês Podem ver A gente vai Passar até Que numa Tranquilidade Douglas Tem um nível Específico Pra poder É Praticamente Platinar O PVE Então Pessoal Se eu fosse Vocês Eu aproveitaria O evento De prata, né? O evento Corrida de prata Pra vocês Pelo menos Deixar O hangar Inteiro MK2 Tanto robô Quanto armas Pelo menos, né? Teve bastante tempo Deu tempo Até na minha conta Iniciante A gente conseguiu Deixar tudo MK2 Tudo mesmo Deixamos tudo MK2 Pelo menos MK2 1 Daí Deixando MK2 1 Depois é só Detalhes, né? Como o drone Depois tem Piloto Módulo Daí você já consegue Pelo menos Platinar O modo PVE Porque depois Tem o titã Aqui como eu falei Pra vocês Spawnou As aranhas De zenith Certo? E a gente vai ter que Focar nessas aranhas De zenith Agora Prioridade Tá gente? Prioridade Tem que matar ela Se não Acaba dando ruim Tá? Tem que matar ela Se não Acaba dando ruim Depois Porque Essa arma Aqui No caso A zenith É a única Que consegue Atravessar E causar Muito dano No nosso escudo Então A gente tem que Se livrar Delas Pelo menos Né? Aí a gente Vai matar 95 É Vai faltar 30 segundos É só a gente Manter Aqui não tem segredo É só manter Nave De defesa Tá? North light Ou se não Se você tiver A paladinha Serve também Tá? Mas tem que ser Uma nave De defesa Precisa Necessita Ser uma nave De defesa E aqui A gente vai Confiar no nosso escudo Também A gente já Terminou aqui Basicamente Né? Tá bem tranquilo É só segurar O resultado E 4 3 2 1 E acabou Recurso É nosso Esse É apenas 1 2 Benefícios De upar O seu hangar Certo? Nunca deixe O seu hangar Legal baixo Porque senão Você nunca vai Pra frente Né? Você nunca vai Conseguir fazer O PVE Por exemplo E nunca Vai conseguir Pegar o recurso Por isso É importante Upar Porque faz Parte Do seu desenvolvimento No jogo Isso é muito importante Principalmente Essa célula Que anda Me salvando A célula Do PVE Espero Que eu tenha Ajudado Vocês A passarem As dicas Eu vou Ficando por aqui Até o próximo Vídeo Ou a próxima Live E FAMOS